Sexto 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 Nos ouvidos Na rua Debaixo de uma árvore Te beijo, 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 beijo Eu sei Se me largares Posso até me suicidar Até eu sonhar No passo de um poeta Atrás da estrela que passou Um beco de esplendor Mas se tenho você Posso até dizer Adios bruxos Adios bruxos Sexto 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 Nos ouvidos Oh 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 Sexto 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 A CIDADE NO BRASIL